Tem lateral aqui pelo Marreco, faltando 9,40 na regressiva desse primeiro tempo, chute, a bola sobrou! Gol do Marreco! Paulo Felipe! Pegando a sobra do goleiro André Deco! Esse aí é pra Mamãe Val! Vai comemorar no banco Paulo Felipe, abre o placar, reveja! Na jogada do lateral, o Beto rola, vem o chute de trás, e o André Deco solta nos pés do Paulo Felipe! Agora Marreco 1, Cascavel 0, comemora a Dona Val, mãe do Paulo! Dona Val deve estar feliz da vida, bola parada, finalização do Amadeu, e aí o André Deco não conseguiu segurar. E o Carlos, é Carlos contra Carlos, né? O Carlão contra o Carlos Oliveira, o goleiro de 19 anos. Autorizada a batida! Vem Carlão, muita distância! Ele vem pra bola, Carlão, bateu! Gol do Cascavel! Carlão, batendo no canto! Não deu pro Carlos Oliveira, faltando 7 e 9! Reveja! Ele vem devagarzinho pra bola, acelera, bate no canto! Não deu pro Carlos, Carlão! Empata a partida! Marreco 1, Cascavel também 1, Sandrinho! O Cascavel em busca da vitória, Humberto, bota mais à frente, aí o Gabriel, encara a marcação, prende ela, leva no fundo, Gabriel, cruzamento! A bola atrás, Pintinho! Gol do Cascavel! Uma jogadaça do Gabriel Gurgel! E na experiência, na categoria, Pintinho, bota lá dentro! Que jogada do Gabriel! Alexandre Pintinho, uma pancada! Não deu pro Melão, faltando 16 segundos! Vira, vira, virou o Cascavel, Sandrinho!